Cândido Portinari nos engrandeceu com a sua obra de pintor. Foi um dos homens mais importantes do nosso tempo, pois de suas mãos nasceram as cores e a poesia, o drama e a esperança da nossa gente. Com os seus pincéis, ele tocou fundo a nossa realidade. A terra e o povo brasileiro, camponeses, retirantes, crianças, santos e artistas de circo. Os animais e as paisagens são a matéria com que trabalhou e construiu a sua obra, imorredora. Jorge Amado